Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a dica que eu tô trazendo pra dividir com vocês esse parzinho aqui super econômico, tá? Lindo e fácil de fazer, gente. Pequitidinho, né? Ó, ele ficou pronto na medida de 6,5 cm a 7, tá? Olha que lindo e levíssimo, porque nós vamos trabalhar com poucas fitas. Então, vamos lá? Eu já deixei um prontinho aqui, olha, e agora vou fazer o outro com vocês. Então, vamos aos materiais, tá? E o passo a passo. Pra fazer esse laço, se você for um, vai ser as medidas que eu vou estar passando. Caso seja o parzinho, você vai duplicar as medidas que eu vou passar, ok? Então, ó, pra fazer esse laço, nós vamos estar trabalhando com a fita número 9 e a número 2, 288 da Sante, tá? A número 5 é da Sinimbu e a número 5 rosa é a 199. Eu vou estar usando esse aplique emborrachado, já deixei ele aqui, ó, com acabamento pronto, que eu costuro com um pedacinho de feltro linha de nylon. Essa dica tem no canal, hein? E, ó, um pedacinho pra fita, da fita número 9, 38 mm, 14 cm. 2 pedacinhos para os laços das laterais da fita número 5, 22 mm da Sante, na medida de 10,5 cm. E dois pedacinhos da fita, claro, você também pode estar trocando a tonalidade, tá? Dá pra você brincar com diversas cores, na medida de 22 cm, tá? Bico de pato é o 5,5 cm, e ele já está encapado e etiquetado. E essa etiquetinha, ela é dos meninos da C-Republic. Então, nós vamos começar com a mora invertida, as pontinhas seladas, nós vamos dobrar ao meio. Aqui, eu vou colocar um alfinete, e aqui, eu vou fazer essa marcação. Com um esquete, ó. Feito isso, eu vou trazer dessa forma aqui. Vou achar bem o meio pra colocar um alfinete. Ó lá, ó. O alfinete tem que estar centralizado. Agora, eu pego esse alfinete virado pra mim, e pra cima, e vou colocar aqui. Só que, agora nós puxamos, tá? Então, ó. Ok. Esse aqui já está montado. Agora, eu vou montar esse aqui. Igualzinho o outro lado, tá? Tem que ficar na mesma posição. Então, vamos alinhar, que ele é a parte primordial do laço, gente. É muito importante que você faça dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontinhos. Mas, por que fazer desse jeito? Pra ter esse resultado. Agora, ó. É muito importante isso aqui, hein. Segurar certinho. Agora, eu vou voltar com a agulha aqui por dentro, pra poder manter o alinhado desse jeito. Ó lá. Ó, aí ele já fica totalmente armado, tá? Isso aqui, é o que eu vou fazer aqui. E fiz os mesmos pontos nos dois, tá? Agora, vamos unir com a cola quente. Vou deixar voltar a consistência, que é bem importante. Quando esfriar, é porque a cola já secou. E, gente, olha que perfeito que fica o alinhado. Agora, vamos pro outro lacinho. Vou pro meio. Selar as pontas, tá? Aqui já estão seladas. Aqui, ó. Eu vou dobrar o meio. E vou fazer uma marcação. Ó. Vou passar um pouquinho. E, ó. Passar um pouquinho. Esse laço aqui. É o gravatinho. Nós vamos dar seis pontos, gente, tá? Começando por cima. Só que ele tá virado de cabeça pra baixo. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui é a posição correta dele. Tá? Puxei. E eu vou voltar por dentro, fazendo ponto cego, tá? Ponto invisível. Não deixando a linha aparecer. E, ó. Fica limpíssimo o alinhado, tá vendo? Olha que lindo. Agora, a gente vem aqui. Passa a cola quente. E vamos adaptá-lo dessa forma. Olha. Que fofo, gente. Dá pra fazer esse lacinho aqui com vários temas, tá? O lacinho da lateral, eu vou fazer um com vocês agora. E o outro eu vou adiantar, tá? Ó. Ok. Aqui, ó. Prontinho. Deixa ele aqui. Mesma coisa. Vou fazer aqui agora. Ó. Eles têm que ficar do mesmo tamanho. Tá? Prontinho. Prontinho. Dessa forma aqui. E agora, nós vamos para o alinhado. Então, vamos lá? Ó. Pegando todas as fitas. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Puxei. Voltei. Quatro pontinhos só. Aqui, eu vou cortar. Ficou dessa forma. Então, vamos ao acabamento. Então, eu vou fazer esse torcidinho aqui com vocês agora, tá? Vou passar aqui cola quente. Fita número dois. A primeira volta é normal. Puxando e segurando, ó lá. A segunda, quando chega aqui, nós vamos dar uma torcida na fita, ó. Dobrar a fita. Virar. Aqui eu corto. Passo cola. E dou uma selada. Ó lá. Prontinho. Os dois lacinhos com o acabamento. E agora, eu vou colocar eles no lugar, tá? Ó. Cola quente na lateral apenas. Aí, você vira. E centraliza. Ali. A mesma coisa é o outro lado. Lembrando que eu coloco essa ponta pra baixo, tá? Pra o acabamento ficar bom. Mesma coisa aqui, ó. Vou centralizar, segurar e colar. Olha que lindo. Agora, eu viro. Passo cola quente aqui. Pego o bico de pato. Coloco aqui. Vou dar a primeira volta. Arrumando a fita, tá? Vou abrir aqui. Passar por dentro. Eu vou dar a segunda volta. Ali. Vou dar uma selada antes, segurando firme. Aí, eu passo cola aqui e aqui. Agora, eu vou abrir, colocar esse pra cá. E esse pra cá. Prontinho. Tá? Ó. Então, agora, deixa eu ver aqui o detalhe. Esse aqui, o bico de pato tá pra cá. Esse aqui ficou pra cá, né? Então, eu tenho que colar o cupcake nessa posição, pra ele ficar certinho, tá? Com a etiqueta certinho. Então, ó. Vou colar aqui. Gente, tá prontinho. Dica rápida, linda e super econômica. Viu como gasta poucas fitas? Dá pra aproveitar pedacinhos de fita, tá? Pra fazer ele na tiarinha de bebê, pra fazer parzinho, pra fazer até unidade. E tá aqui. Essa super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E valor. Olha, eu tô vendendo parzinho, tá? Acima de 25 reais. O outro modelinho que eu fiz anterior desse cupcake, eu tô vendendo a 25. Esse aqui, eu vou fazer o cálculo aqui, pra ver se ele vai estar entre 25 a 27,90. Tá, tá bom? Parzinho. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. Mas, acima de tudo, gente, o que eu desejo pra você hoje é que você não desista. Nunca desiste. Só vai realizar se você tentar. Só vai realizar se você acreditar. Então, não desista. Resista. Por mais difícil que seja, por mais cansada que você esteja, entenda, a vida é um privilégio. E é pra viver. Eu sei que às vezes tem momentos difíceis, mas faz parte. Esses momentos, eles nos preparam. Porque Deus tem nos preparado. Porque Deus tem preparado, né? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.